3 dicas para sua zamioculca ficar linda uma zamioculca brilhosa e com mudinha nova assim gente olha isso aí, vou ensinar aqui para você sua zamioculca está feia, está amarelada não fica assim bem verde, tendo muda nova, olha como é que está e detalhe gente, essa zamioculca aqui eu plantei da própria folha e tirei uma folha de outro pé de zamioculca que eu tenho fiz aquele processo lá para enraizar, ela enraizou estava ali em outro canto, aí como eu comprei esse vaso eu coloquei ela aqui, para ela ficar bem linda primeiro passo para sua zamioculca ficar bonita, qual seria? ela não pode estar no sol gente, sempre eu repito isso você pode botar ela assim, como eu estou aqui, estou perto de uma janela a claridade e o vento pegando nela se você bota direto ao sol, ela vai começar a queimar as folhas sua zamioculca vai ficar feia, amarelada rega também, você não pode regar gente sua zamioculca diariamente, muito, muito porque ela cria umas batatas ela tem uma raiz, mas é pouca ela cria uma batata grande devido você regar demais essas batatas vão amolecendo acaba apodrecendo também e a sua zamioculca vai e morre e o adubo aqui que eu uso eu junto essa folha aqui, como eu moro aqui perto da mata uma folha bem seca que ela, além de deixar o vaso mais molhado segura mais tempo molhado o vaso ela também é um ótimo adubo aí você fazer nesse espaço aí com as suas zamioculcas suas zamioculcas vai ficar linda então gostou aí do vídeo compartilhe, me segue que aqui tem dica nova todo dia e aí e aí e aí Obrigado.